90 anos 90 anos ele completou o ator pedreiro goleiro interpretador o sonhador o filho o irmão, o esposo o amigo, o avô, o bisavô o meu herói o amigo de todas as horas admirável voz de trinor geraldo negrete autor negrete preto grande cantor geraldo é grande autor ingrete preto voz de trinor voz de trinor é o meu é o meu futuro dos grandes presentes um pai excelente orientador voz de trinor é o seu pai tão bom carinhoso consolador gozador geraldo geraldo negrete ouvido 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 ouvido